Se você deseja aprender inglês, esse vídeo é pra você. Mas se você não sabe nada e está começando do zero, esse vídeo também é pra você. Porém, se você parou os seus estudos e deseja voltar a continuar a estudar inglês, esse vídeo também vai servir para você. Mas quem sabe você estar travado e precisa falar inglês, esse vídeo também vai servir para você. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vocês sabem o poder que há na comparação com um dos maiores professores de todos os tempos foi Jesus Cristo. Eu não estou aqui pra falar de religião, mas ele utilizava as parábolas. Ele dizia assim, o reino de Deus é semelhante ao homem que semeou uma semente. Ou seja, ele utilizava a comparação para trazer os seus ensinamentos para os seus discípulos. Afinal de contas, o que significa poder? Poder significa força, poder significa capacidade, poder significa energia. E nós vamos estar utilizando o poder da comparação para aprender um novo idioma. Great things are going to happen. Vejo vocês na próxima aula. Muito obrigado e Deus abençoe a todos.